o poder de óxido redução o azul de metileno experiência ninguém cinco gotinhas aqui a água estava com o rp positivo mais 60 e agora começou a baixar mostrando aí para vocês que o uso do azul de metileno faz bem para sua saúde bom então agora eu vou colocar em time lives para acelerar o processo aqui zero agora vai começar a subir negativamente isso quer dizer que tá doando e um negativo seu organismo antioxidante poderosíssimo meu azulzinho querido de metileno olha aí para você ver a água tava com um rp positivo mais 60 depois que eu peguei cinco gotinhas de azul de metileno na água a água se transformou em uma água antioxidante então olha lá para você ver vai começar a subir agora vou colocar então pessoal depois de cinco minutos né ele estabilizou aí em 38 menos 38 isso mostra para vocês é menos 37 menos 38 tá oscilando nessa faixa de menos 37 menos 38 é o poder de cinco gotas né em aproximadamente 60 ml de água né e é um rp positivo de meio de mais 60 então ele mudou aí o rp da água transformando a água em antioxidante então experiência para vocês que o azul de metileno além de ser bom para o cérebro você ficar mais inteligente ainda remove os radicais livre do seu corpo dentro da água 7 7 8 Obrigado.